Olá, olá minha gente! Tudo bem? Mestre Mico falando aqui no Não Perca a Cabeça. A aula de hoje será sobre imigrações. Temas muito importantes aí virão nessa aula de hoje. Fique ligado que em vinte e pouquinhos minutos nós vamos falar sobre tudo de imigrações aí pra vocês. Olha só! Primeiro, o que é um emigrante e o que é um imigrante? Começa por aí. Vai que você vai me inscrever numa redação aí e você usa o termo errado. Imigrante é a saída de pessoas. Imigrante é a entrada de pessoas. Eu sempre lembro assim, ó. Quando o professor está saindo, você fala... Fica feliz da vida. Então tá saindo. Quando o professor está chegando, iiii... Daí é o i aqui, ainda mais em dia de prova, né minha gente? Então, imigrante quem entra? Ué, o italiano que está aqui se chama de emigrante? Ele é claro que não, né? Imigrante. Por aí, se você for sair daqui do Brasil, for morar no Japão, lá você vai ser um emigrante brasileiro. Ok? Então, essa já tá... Já aprendemos aqui. Agora, nós temos também que lembrar da migração externa ou migração interna, né? Migrações externa, ó, externa, pro exterior, são aquelas migrações internacionais, de país pra país. Migração interna é dentro do próprio país. Aí nós vamos tratar das migrações realizadas dentro do território nacional. Quanto às migrações externas ou internacionais, é bom a gente lembrar da questão dos refugiados, né? Você aí de casa, pelo amor de Deus, você nunca trate mal um refugiado. Ah, não faça isso. Já pensou que tristeza é largar tudo no seu país pra vir viver em outro? Será que você aí teria dinheiro pra sair amanhã pra viver em outro país? Eu não teria. Se o Brasil aqui tivesse complicado a coisa, eu ia ter que aguentar. Então, veja que eles tiveram que, às vezes, vender tudo que tinha no país deles para virem pra cá. É complicado isso aí, gente. Você, por favor, pense nessas situações aí. Outra coisa. Normalmente a gente, né? Não digo normalmente, mas muitas pessoas olham o refugiado e imaginam que seja uma pessoa sem estudo, pobre, sei lá, coisas que, assim, não é um preconceito que eu digo, assim, com maldade. Mas é um preconceito que, às vezes, a gente tem. Mas não, né, gente? São pessoas estudadas, são pessoas que tinham uma vida boa nos países em que viviam e que tiveram que largar tudo pra virem pra cá na maioria das vezes. Então, vamos pensar nisso. A ONU, sabe, a Organização das Nações Unidas, o que ela diz sobre refugiados, será? Ela incentiva os países a receber os refugiados. Agora, tem países que, se não endurecessem, assim, a lei pra receber imigrantes, iriam ficar inchados demais, sabe? O país que a gente lembra sempre, assim, que as leis, assim, pra entrar lá é muito difícil, é os Estados Unidos, não é? Mas, pense bem, gente, os Estados Unidos, mesmo com essas leis aí de endurecimento que tem pra entrar o imigrante, é o país que mais tem imigrante. Você já pensou se não tivesse? Aí, dentro do país, ia ter mais imigrante do que cidadão estadunidense mesmo, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Em relação ao Brasil, também, a gente pensa, né? Nossa, o Brasil tá recebendo muito imigrante. Meu Deus, tem um monte de haitiano, tem muito gente da Síria. Olha, pessoal, saber que o Brasil é um dos países que menos tem imigrantes. E a gente deixa entrar à vontade, né? Mas é um dos que menos tem. O Brasil poderia receber muito mais imigrantes ainda do que tem. Então, cuidado aí com o senso comum, com o que você escuta por aí. Vamos falar sobre alguns refugiados. Começamos pela Síria. Então, o que aconteceu na Síria lá, né? Devido à primavera árabe, onde muitos povos do norte da África, ali, do Oriente Médio, começaram a se revoltar contra os seus ditadores, na Síria aconteceu a mesma coisa, contra o Bachar Al-Assad. Aí, esse ditador, gente, ele... Assim, coisa que pouca gente sabe, é que a população é dividida. Inclusive, tem mais gente que gosta dele do que não gosta. Mas tem revolta assim mesmo, porque começou na primavera árabe e todo mundo foi junto. Aí, esses países, quando tem revolta, a maioria, fora do Brasil, o negócio é diferente. As revoltas são reprimidas com muita violência, com o exército na rua. Não é bala de borracha e pimenta, não. O resto do mundo é morte mesmo. A pessoa vai viva, vai passear, tem volta morta. Então, é isso que acontece. Por isso que muita gente quer sair disso, né? Então, se instala uma guerra civil nos países, e aí, o que tem de melhor para fazer é você sair de lá mesmo, o mais rápido possível. Então, quem tem um pouquinho mais de dinheiro, sai. Então, é por isso que alguns habitantes da Síria acabam saindo de lá em direção a outros países e alguns vêm até o Brasil. Então, lembre Bachar Al-Assad, lembre que a Primavera Árabe retirou, destituiu, chamem como queira, vários ditadores. Só que na Síria isso não aconteceu. O Bachar Al-Assad ainda está lá. E lá também acontece algo estranho. Lá é região de atuação do Estado Islâmico. Então, o ISIS está lá. Se tiram o Bachar Al-Assad, quem toma conta do país é o Estado Islâmico. Então, aos olhos dos Estados Unidos, se tirar um, entrar um pior, então não sei o que fazer. Certo? Então, é essa a historinha da Síria. História da Venezuela, gente. O que aconteceu na Venezuela? Vamos parar para pensar um pouco. Primeiro, desmistificar algumas coisas. O Brasil virou uma Venezuela. Vai virar a Venezuela. Lembra disso. Vocês lembram. Mas, não, gente. Jamais viraria uma Venezuela. O PIB da Venezuela, em torno de 380 bilhões de dólares. O PIB do Brasil é em torno de 3 trilhões de dólares. É muito diferente. É coisa assim de... Nem que o Brasil queira virar uma Venezuela. Então, o que a gente vai tratar hoje é como a Venezuela virou uma Venezuela. Isso que a gente vai tratar hoje, né, gente. Como é que a Venezuela virou uma Venezuela? Está aqui, ó. A Venezuela sempre foi um país, gente, que ficou na mão de um produto só. É só o petróleo, petróleo, petróleo. E daí é aquela coisa, né? Quando o petróleo está bem, beleza. Vende bastante. Todo mundo está feliz. A Venezuela já teve tempos de ouro. Agora, quando o petróleo está com preço baixo, o país cai todo mundo. Fica por vinagre uma crise financeira enorme. E o que aconteceu lá foi uma crise financeira devido ao petróleo. Porque os Estados Unidos, que é o maior comprador do petróleo da Venezuela, mais do que 40%, deixou de comprar o petróleo da Venezuela porque estão extraindo o óleo de xisto. fazendo um sistema lá de fracking, que é jogar água violentamente na rocha ali, que acaba causando até terremotos pelo país. E estão produzindo o óleo de xisto e estão deixando um pouco de comprar a petróleo. Então a Venezuela quebrou. E juntamente com isso, assim, como desgraça, por que é bobagem, me morre o Hugo Chávez, que a população amava. Aí, totalmente, a população amava o Hugo Chávez, morre ele. Assume o Nicolás Maduro, que não tem carisma nenhum. Então, a coisa mais difícil que tem é substituir um líder que todo mundo gosta. Não tem como substituir, não adianta. Aconteceu no Brasil, vocês viram, saiu o Lula, que tinha uma grande parte da população com ele, que colocou a Dilma e deu o problema que deu. Ela é carismática, mas não é que nem o Lula. Então, sempre acontece assim nos países. Pô, saiu o Chávez, entrou o Maduro e não deu certo. Aí, imaginem, o Chávez estava há muito tempo no poder. Ele tinha ganhado várias eleições seguidas. E os outros partidos querendo o poder sempre. A hora que ele morreu, os partidos, agora que nós vamos entrar. Então, foi todo mundo contra o Maduro, mídia e tudo mais. E a população se revoltou também, vai ver. Confundiu as coisas. Achou que a crise econômica era por causa do Maduro e não por causa do petróleo. E aí, foi para a rua, guerra civil, o exército está junto com o Maduro, vai para a rua, reprime as revoltas, gente morre, uma onda de assassinatos pelo país. Então, a Venezuela está complicada mesmo. Então, o pessoal acaba querendo sair, né? Então, é o caso de virem bastante venezuelanos para o Brasil, porque faz fronteira lá no estado de Roraima. Mas, cuidado, gente. Tem mais venezuelano indo para a Colômbia, para a Bolívia, do que para o Brasil, viu? Então, também a Venezuela não é aquela coisa... A Venezuela está vindo todo mundo para cá. Cuidado aí. Vai para os outros países também, igual. O brasileiro gosta de reclamar à toa, às vezes. A gente reclama demais. Não é para tanto. E o Haiti, que é o outro grande contingente de imigrantes que vem aqui para o nosso país. O Haiti, gente, o que aconteceu lá? Uma guerra civil também, devido a um ditador que tinha lá. A família Aristide dominava o país com punhos de ferro. A população se revoltou. Retiraram ele. Quando retira um ditador, os outros partidos se olham, né? Pô, quem vai governar agora? Começa uma disputa que muitas vezes é desleal com guerra mesmo. Aí os Estados Unidos teve que intervir, a ONU. E como o Haiti tem algumas características econômicas, que eu quero dizer, na parte ruim, na verdade, parecidas com o Brasil, vamos falar as palavras mesmo. Favela. O Haiti é o país mais pobre da América Latina, de sobra. O PIB do Haiti é em torno de 6 bilhões de dólares. Então, do Brasil é 3 trilhões quase. Então, imagina a diferença. Então, o Haiti, ele é um país, assim, muito pobre mesmo. E o Brasil, como queria mostrar pra ONU que, além de dinheiro, tem também um exército bom, o Brasil se prontificou ao Brasil mesmo, né? Intervir no Haiti. Então, foi o Brasil. Os Estados Unidos olhou isso e falou, pô, beleza, eu acho que o Brasil tem mais a ver com isso aqui do que eu. Até porque no Haiti não tinha nada pra retirar depois, né? Então, os Estados Unidos não gostam muito, assim, de intervir num país onde não tem algum recurso ali, né? Tipo um petróleozinho ali pra tirar, né? Então, deixaram o Haiti com o Brasil. Então, foi a MINUSTAR, o nome aí da nossa missão no Haiti. E foi boa a tal da MINUSTAR. Foi, foi boa até. O Brasil mostrou que tinha um exército pro mundo. O Brasil está tentando ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, cujo, né, ali, a reunião sempre são com cinco países, né? Então, o Brasil gostaria de ter também uma cadeira permanente ali. Então, a gente mostrou que tem exército. Mas gastamos muito dinheiro. A ONU, normalmente, ela paga, né, os gastos que um país tem quando ele intervém em outro país, assim, pra ajudar o mundo. Só que a ONU ainda não pagou o Brasil. Não, né? Pagou um terço só, falta dinheiro ainda. E o Brasil também não cobra, né? Sabe por que que não cobra? Porque a gente não pode cobrar a ONU, sendo que a gente está querendo entrar, assim, no Conselho de Segurança da ONU, entende? Como é que vamos brigar com a ONU? Não tem como, né? Sabe quando você está devendo pra um amigo, assim? Devendo pro chefe, vamos falar assim, né? Está devendo pro chefe. Daí, como é que você vai cobrar o chefe? Então, o Brasil está, assim, com a ONU. E fora a guerra civil que teve no Haiti, também teve terremoto, né? Inclusive morreu lá a Zilda Arnes, que era uma senhora bacana, que ajudava lá o pessoal. Ok? Então, essas são alguns casos de imigração. Tem vários outros no mundo, tem vários outros. Você dá uma pesquisadinha. Cada caso é um caso, mas normalmente ali o que acaba acontecendo no país é a mesma coisa. Começa a ter crise de abastecimento, um monte, né? Porque começa a faltar tudo, porque a população que tem um pouco mais de grana sai tudo do país, né? Então, o dono do mercado foi embora, o dono da indústria, o dono não sei do quê. Então, o país fica com nada. Algumas migrações dentro do território têm nomes diferenciados, né? O êxodo rural é o mais simples de todos. Você conhece bem o êxodo rural? É aquela saída do campo para a cidade. Por que que sai do campo para a cidade? Ora, por causa das condições ali de trabalho. O campo hoje no Brasil, ele é muito mecanizado. Uma colheitadeira faz os serviços e sem homens. Então, muita gente vai embora, acaba indo embora, porque não tem como competir também com o grande latifundiário. Então, vai para a cidade. Nós temos a migração também, cidade e campo. Ó, é o contrário. Aqui em cima, ó, êxodo rural, a gente pode chamar de urbanização. A gente acaba de ir crescendo as cidades, né? Agora, cidade e campo, a gente pode chamar de urbanização. Ó, é o contrário. Urbanização, isso aí. E é o pessoal que sai da cidade para o campo. Agora, anota a diferença, né? Esse pessoal que sai da cidade para o campo, já não é mais aquele pobrezinho, né? O que o cara vai fazer no campo? Você acha que o pobre volta para o campo? Nossa, vou voltar para o campo, né? Que saudade, né? De que me adianta a felicidade. Como é que é? De que me adianta a saudade de eu me acompanhar? Alguma coisa sem ter aquela música. Mas volta, né? Volta por quê, pô, campo? Volta a fazer um pesquipag, um hotel fazenda, um lar de idosos, alguma coisa assim, entende, gente? Então é o pessoal da grana. Mas volta. O pessoal faz condomínios perto do campo, né? Para fugir da bagunça da cidade. Então tem essa migração. Migração pendular. Então atua como um pêndulo. Vai e volta todo dia. Então a pessoa reside numa cidade, mas trabalha em outra. Então todo dia ela tem que fazer essa viagem. É legal ou não é legal? Depende. Depende. Às vezes a pessoa vai numa boa e volta numa boa, né? Os horários são bons. Para o ônibus na frente do trabalho. Ou usa o automóvel. Agora a maioria não é bom, não. A maioria tem que sair muito cedo de casa, porque mora em outro município. Pega o transporte coletivo, que muitas vezes não está em boas condições. Chega na outra cidade, às vezes atrasado, o patrão briga. Na hora da volta demora bastante também. Acaba não dando atenção para a família, para os filhos, para a esposa. Então acaba até desestruturando a família, sabe? Então as migrações pendulares, elas têm os aspectos positivos e acredito eu que na maioria negativo. A migração sazonal é aquela de acordo com a estação. Ela pode ser chamada também de transumância. Então o que é essa migração sazonal? É aquela migração realizada devido às condições climáticas. Um exemplo. Lá no sertão nordestino, nós temos a época das chuvas e a época da estiagem. Que é quando faz uma seca danada lá. Então na época da seca, o retirante, o sertanejo, ele sai de lá e vai para São Paulo, lá plantar cana, porque é aquilo que ele sabe fazer. Em São Paulo ele recebe muito mais dinheiro do que no sertão. Só que o custo de vida em São Paulo é muito mais alto, então ele acaba ficando preso na cidade de São Paulo e não retorna para casa. Existe também aquele que migra de acordo com a estação, mas é coisa boa. Como o quê? Você, no verão, você vai até a praia? Estou falando com quem não mora na praia. Quem mora na praia não migra para a praia também. Mas então, quem não mora para a praia, no verão, vai lá e vai para a praia. Então é uma migração de acordo com a estação e que é coisa boa. Ou no inverno, imagina, eu adoro o inverno. Então quando chega lá no meio do ano, você vai para Gramado, bonito lá. Ou quando chega o verão aqui, você fala, não gosto de verão. Você vai lá para a Europa. E a gente que migra de acordo com a estação. E a migração cidade grande e cidade média, que também cai muito no vestibular porque não é coisa que o pessoal pensa muito. Olha só. Normalmente, quem está na cidade pequena migra para a cidade grande, né? Nesse caso aqui, não. Quem mora na cidade grande procura uma cidade média. Por quê? Pense só, você vai fazer uma faculdade ano que vem, você entra lá no curso de odonto, se forma em odonto, vira um dentista. Aí você tem uma família boa de dinheiro e tal, vão te pagar um consultório com tudo que tenha de melhor. Se você abrir esse consultório num país, num país não, né? Numa cidade grande, onde já tem um monte de consultório, você será só mais um. Agora, se você abrir esse consultório com tudo que tenha de melhor, numa cidade média ou pequena, você vai ser o consultório, entendeu? Todo mundo vai querer ir no teu. Então, é muito mais vantajoso. Por isso, as cidades médias hoje no Brasil, são aquelas que mais atraem gente. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido bem os aspectos principais aí do tema migrações. Espero vocês na próxima aula. Não deixe de fazer os exercícios e ler também sobre o tema, não é? Um abraço do Mico! Tchau! Tchau!